Toda vez que vocês me mandam um comentário falando assim Luiz, eu fiquei triste, meu cachorrinho ficou triste também Luiz, quando eu cheguei em casa, estou super feliz Meu gato percebe que eu estou super feliz Ou qualquer outro tipo de emoção E fica pensando assim Será que eles realmente entendem o que eu estou passando? Será que eles entendem o que eu estou sentindo? Bom, fica a dúvida aí no ar Fala família! Luiz Viglo na área E no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre isso Será que os nossos pets realmente entendem as nossas emoções? E conseguem até replicar essas emoções por conta própria? É pessoal, tem muito estudo em cima disso E é muito legal a gente poder falar sobre esse tema Só que antes de tudo, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Acionar o sininho de notificações Deixar o seu like, o seu prazeroso like E também o seu ótimo comentário aqui Para a gente poder trocar mais ideia entre a gente E me acompanhar pelas redes sociais, todas elas Instagram, Facebook, Twitter, vocês já conhecem todas elas Certo? E claro, compartilhem também esse conteúdo com todo mundo que você conhecer Vai que você pode ajudar alguém na sua casa Ou na sua família Ou algum amigo, não é mesmo? E é isso pessoal Bora para o vídeo Antes da gente começar de chavar um pouquinho mais sobre esse tema É muito importante a gente lembrar pessoal Que os pets, principalmente os mais convencionais Cães e gatos Já estão com a gente há muitos anos E com isso eles vêm aprendendo cada vez mais as nossas emoções E também como fazer para que eles consigam transmitir melhor as próprias emoções Só que para isso também a gente precisa pensar que eles são extremamente inteligentes E sabem também hoje manipular essas emoções como ninguém Não é mesmo? Você provavelmente já passou por alguma situação dessa Seu cachorrinho fazendo uma carinha de dó Para ganhar algo tão gostoso, tão esperado Ou quando o seu gato também faz toda uma artimanha para poder roubar alguma coisinha Ou ganhar um brinde Ou ganhar um brinquedo e por aí vai E sim, já coloca de cara Sim, eles estão cada vez mais inteligentes E aprendem cada vez mais a nos manipular E as emoções que eles mais conseguem captar De acordo com a Universidade de Londres São humor, a confiança e a falta de atenção E olha como isso é importante Parar para pensar que os nossos pais estão conseguindo até perceber Quando a gente não está prestando atenção nele É essencial Porque é aí que muitos dos problemas acontecem Quando a gente fala um pouco de adestramento É exatamente na falta de atenção Ou na presença de atenção Que eles vão aprender a fazer determinado condicionamento Ou não Ou até mesmo fazer coisas ruins na falta de atenção E a palavra para pensar nisso Eles já estão nesse grau, pessoal Mas vamos lá Saber se a gente está triste, se a gente está feliz Se a gente está alegre, se a gente está excitado Isso aí muita gente já sabia Tenho certeza A falta de atenção talvez nem tantas pessoas sabiam assim Só que confiança também, pessoal É um ponto-chave dessa história Eles conseguem perceber Quando que a gente está confiante para fazer determinada ação E quando nós não estamos confiantes para fazer determinada ação Imagina assim Você vai iniciar os primeiros treinos básicos do seu cachorrinho Do seu gato Atenção e respeito E ele sente que você não tem confiança nenhuma Isso não vai render Esse treino não vai para frente Então é muito importante conseguir transmitir também a confiança Essa peça-chave para a boa educação animal Mas vamos lá Pensando sempre também na alegria Na tristeza Na confiança E na falta de atenção E eles fazem isso através do quê? Qual que é o mecanismo que os nossos pets estão deixando cada vez mais evoluídos E mais tops Para conseguir captar essas emoções Essa desconfiança, essa falta de atenção E sim, está aqui no olfato deles Muito poderoso Mais de 200 mil células olfativas funcionando Para conseguir captar até mesmo seus hormônios E sabendo se você está feliz ou não Se você está confiante ou não E se você está dando atenção ou não E também um outro ponto-chave da história A sua leitura corporal É aí que também vai ser o arremate dessa brincadeira Eles conseguem sentir por essas 200 mil células olfativas E conseguem ver a sua postura E junta um mais um E vai dar o resultado final Eles captando a sua emoção ou não Sabendo se você está contente ou triste, chateado Se você está confiante ou está tremendo na base E se você está atento ou está totalmente com atenção em outro lugar Só para alinhar um ponto aqui que eu falei besteira Não são 200 mil células São 200 milhões de células olfativas Milhões E isso também não vale só para você Dono do seu pet que está captando cada dia mais a sua atenção E as suas emoções Isso também acontece muito com as pessoas externas à sua relação Como uma visita Como um familiar que não está sempre próximo de vocês Ou alguém estranho que entra na sua casa E isso vai fazer com que os cães Captem aquela primeira energia Olhem para o semblante da pessoa Ou até mesmo outros animais Ou outros objetos Saibam analisar se ele está tranquilo Se ele está ofegante Se ele está com medo Se ele está feliz E aí ele reage logo em seguida Captando quase 200 milhões de células olfativas Qual que é a real emoção que passa dentro daquele indivíduo Para poder mostrar o que ele realmente quer Se ele vai afugentar um bandido Se ele vai ficar feliz por causa de uma visita Se ele vai ficar eufórico por causa do retorno do Dono E aí também tem muitos problemas E coisas boas que podem acontecer nesse momento E um dos exemplos mais importantes Pessoal e mais nítidos Notórios que a gente consegue ver Está relacionado à hora da correção A tão fatídica correção Porque os cães conseguem ler na cabecinha do Dono Que ele está bravo Que ele não está contente com o que a gente acabou de fazer E eles também mostram que se eles fazem carinha de dó Que é muito comum, não é mesmo? Eles passam pela parte da correção com muito mais facilidade O dono alivia totalmente a correção E aí nós, donos, ao invés de mostrar que ele realmente fez uma coisa errada Acaba caindo no jogo do cachorro E deixando passar esse problema Você com certeza já passou por uma situação parecida na sua casa Não caia nessa Um outro ponto também Quando a gente chega em casa Super legal, super feliz, super eufórico Porque a gente chegou em casa Os cães também lêem isso na gente Sabem que nós estamos super alegres Super eufóricos E eles ficam do mesmo jeito E aí a gente acaba causando um probleminha grave Que é a tal da ansiedade e separação Quando você vai embora Ele sofre E quando você chega Ele faz uma festa totalmente desnecessária até Com uma emoção não tão bacana Porque psicologicamente falando Ele está sofrendo Então fiquem ligados nisso aí também E um outro ponto também É quando eles sabem que a gente está meio tristinho Porque aconteceu alguma coisa Querendo estar no nosso canto E eles vêm, encostam na gente Lambem Faz um carinho Faz um aconchego ali e tal Que também a gente adora Isso ajuda pra caramba Também um lado muito positivo Dos cães conseguirem ler as nossas emoções O que a gente sabe também É que eles conseguem analisar perfeitamente Se nós somos pessoas confiantes ou não E isso está muito ligado à bagagem hereditária deles Ao que eles já aprendem ao longo da vida toda Saber confiar em pessoas boas E não confiar em pessoas más Como por exemplo Um bom líder da sua própria matilha O pai ou a mãe Ou um líder X na sua matilha Ou até mesmo Desconfiar de um invasor De uma pessoa que não faz tão bem Pro próprio bandozinho dele Pra própria família dele Seja ele cachorro Ou seja ele gato E aí pessoal Eles acabam transmitindo isso pra gente também E eles conseguem analisar Por um desvio Nos hormônios que a gente tem Hormônios que deixam a gente mais estressados Ou mais relaxados Com determinadas situações E sabem se nós estamos confiantes ou não Juntamente ao que? Leitura corporal Uma pessoa que é confiante Ela transmite Uma energia que ela é confiante Uma pessoa que está Não tão confiante Ela transmite isso também E o cachorro vai captar isso no ar O gatinho vai captar isso também No ambiente E vai replicar O sentimento que bater nele Se a pessoa está desconfiada O cachorro ou o gato vai ficar desconfiado Se a pessoa está confiante O cachorro e o gato vão ficar confiantes Isso vai ajudar também muito Na parcela do adestramento Do treinamento Do seu animalzinho de estimação E lógico Isso acontece demais É um problemão na casa dos clientes Quando a gente pede a atenção Dos nossos pets Ou não dá atenção Quando eles estão merecendo E eles também sabem muito bem O momento que está acontecendo Para aproveitar e fazer coisas boas Ou coisas ruins Se nós damos atenção Para o nosso pet Ele vai querer desempenhar O melhor comportamento possível Porque ele sabe Que ele está ganhando a sua atenção Se você não dá atenção Ele vai tentar buscar essa atenção De alguma maneira Ou aproveitar dessa brecha Para fazer alguma besteira Como por exemplo Roubar alimento Não tem coisa mais comum Hoje em dia do que isso A gente está meio distraído Vendo um filme Trabalhando Fazendo alguma outra coisa O cachorro vai lá E rouba um alimento Revira o lixo Sobe na cama Sobe no sofá Rasga um brinquedo Destrói uma planta na sua casa E por aí vai E é exatamente nessa inconstância De emoções De confiança E de atenção Que os cães vão abrindo brechas Para poder zoar Quando nós não estamos presentes Se você não consegue mostrar Uma certa constância Na liderança Na educação Na disciplina Para o seu pet Ele aproveita exatamente O momento que você vai embora Para poder zoar A vontade Também é um outro caso Muito comum O cachorro é muito comportado Enquanto o dono está em casa A hora que ele vai embora Ele vira o capetinha E causa na casa inteira Não é mesmo? Então Seja um bom líder Quando você está em casa E quando você também Não está em casa Fechou? Pessoal Acho que é isso Não ficou dúvida Certo? E se ficou Já manda um comentário Aqui para mim agora Para não perder tempo Falando o que você achou O que você quer complementar Qual que é a sua dúvida Deixe o seu comentário Deixe o seu like Que também é muito importante Se inscreve no canal Aciona o sininho de notificações E me acompanhe por todas As redes sociais Fechado? É isso pessoal Fico muito contente Poder espalhar Mais esse conteúdo Para vocês E também Não deixe de compartilhar Isso para quem você quiser Vejo você no próximo vídeo Aqui no canal E é isso Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho